Aqui é um time que dá pra jogar com o time do Mu, né, velho, mas... Eu não sei se eu queimo cartucho, ou eu queimo cartucho com o Dual Doku. Não é um time que eu acho que seria interessante, né, mas... Vamos fazer o aquecimento aqui, né. Vamos ver o que aqui desembola. Então, a mudança dela, eu não prestei tanta atenção na mudança dela. Quer dizer, porque eu li, mas eu já esqueci. O que que ela mudou? Eu lembro que ela teve alterações na skill 1 e 2. Alguém sabe aí de qual? O que que ela alterou? Mas aí, daqui uma hora e meia, eu vou entrar no servidor chinês. Pra quem tiver aí na live, ainda umas 4 e meia. Depois da fazer a torre do selo, eu vou ver o Jamial chinês, né. Que eu pretendo postar o vídeo do Jamial chinês hoje à noite. Caso, né, tenha... Vamos ver as replays. Eu quero ver o desempenho da Persephone e o Hypnus. Principalmente Persephone sem Persephone, né. Porque nos Duelos Galáxia, todo mundo usando Persephone. Eu quero ver Persephone sem enfrentar Persephone. Vê o tanto que ela vai brilhar. Deixa eu pensar. Qual que eu tô pensando? Tem que ser no... No Shun, né. Eu podia dar o ataque base, né. Mas eu esqueci que eu tava com o Artemis. Ah, então eu vou... Ah, foi lá ali, velho. Isso é troxa, hein. Ah, vamos lá. Ah, gerou energia? Que bosta. Ah, vamos foda-se, vamos de novo. Já gerou energia? Às vezes não gera mais, né. Deixa eu ver. Talvez a Athena dele seja... Level 1 também, né. O ataque base. Vamos ver aqui. A Athena é level 1. Vamos ver como é que tá o Hags dele. Ah, acho que nem tanto. 1, 3, 2, 1. A gente reseta na rodada 3. Aí. Ó, então a gente já vai estacar o nosso amigo aqui. Ah, não, mas ele ia ativar o escudo do Shiro de qualquer jeito, né. Tem um duco divino também, ó. Então vamos lá. Ativar aqui meu ataque direitinho. Ó, já deu os 4 tigres ali, ó. Já ativei todas as reduções de dano que o inimigo tem também. Ó, o atacante do cara é o Hags, é o Shiro Divino, é o Deba Divino. Eu não sei se tem a Athena. Tem vários, né, mas eu tenho uma... Vem aqui, cara. Deixa eu ver se alguém tá de dente aqui, velho. Tá de dente, cara. O doco é caçador de dente, cê tô ligado, né, velho. Agora o meu doco vai mitar. Só isso pra o Deba jogar, né. Mas a compa dele é muito fraca contra a compa de Juno. Então vamos lá, vamos atacar aqui o Shun. Vamos ver o que que vai acontecer, hein. Aí é isso. Eu não achei grandes coisas não, né. Vamos resetar esse cara aqui. Esperava mais, pra falar a verdade. Ainda mais que o meu doco, ele tá... Faz que o nível 5, ó. Tá cheio de upskill aí. O ataque físico dele tá... 10 mil de bônus, tá bem porco, né. Inclusive... Tá bom ver o que que acontece. Acabou de eliminar esse doco aqui. Não tem mais energia. Vamos ativar o sangramento aqui, ó. É, pelo menos o Shiryu não tancou o doco, né. A gente viu aqui que o Shiryu não tancou. Ou vai ficar faltando um stack aqui pro doco, não. Porque... Eu tenho energia, né, pro doco. Ah, essa luta aqui tá assim. O cúmulo... O cúmulo dá coisa ruim. Assim a gente já vai chegar, ok, no... Será que vai ser luta assim, tá um imortal, galera? Eu não sei nem por que ele tá jogando. Ele só tá mesmo pra incomodar o nosso tempo aqui, né, de farm diário e tal. Vamos eliminar esse touro aqui. E a gente vai dar um doco em cima desse Hagley, cara. Vai sofrer. E ainda a gente vai buffar. A nossa Saori vai ser eliminada e tal. A gente nem liga pra sobrevivência da nossa Saori. Ah, é sério que ele ainda tinha que ativar o Eclipse. Eu nem sei por que ele morreu, pra falar a verdade. Ele tava com o Seagramento? Nem eu entendi essa parte agora. Agora tem um Obafco ali, o Thanatos. Eu posso fazer assim, ó. A comp do Mu. Ai, sério que pegou minha Atena, cara. Cadê essa ouro? Deixa eu ver se dá pra jogar com a Dual Doku. Ah, dá pra jogar com o Duplo Doku, velho. Vou jogar de Duplo Doku. Vamos lá. Vou fazer uma peição pro Ney fazer full Cavaleiro de Virgem. Araia, Shik... Mas só tem três, né? Três estranhos ainda. Ah, porque o Shon irrita, velho. O Shon irrita a Obafco, irrita sangramento, irrita congelamento. Aí a gente bane mesmo. Ó, aqui no inimigo, o meu Doku vai jogar depois. O Araia, Shik só vai jogar na Roda D2. Ele vai começar a purificar e tal. Então, beleza. Já vou levar um estouro aqui. Vou levar um estouro bonito. Mas nosso inimigo também vai levar uns estouro bonito também, né, galera? A gente vai colocar no Araia dele, Rombato. Nossa, que dano é esse? Se cura. Tem que se curar aí, viu? Porque o negócio aqui ficou feio. Então tá. Daqui a gente vai... Estou pensando, se eu estaco... Vou deixar no Sanatus, né, velho? O Doku já ativou aí todos os tigres. Ah, deixa eu pensar. Será que eu tanco isso tudo? Estou pensando em gastar duas energias aqui com um moço ali. A decisão vai ser nessa luta. Claro que eu não tenho tempo para calcular aqui as energias. Se eu vou poder gastar essas energias ou não aqui. Eu tenho que gastar duas energias aqui com ele, né? Ah, mas ele também não tem energia para usar o... O Araia-chique, não, ué? Então tá, né? Então vou deixar ele suicidar ali, velho. Ah, Saori, me ajuda aí. Para de fazer o inimigo se curar. É, aí ele vai se matar ali, né, velho? Ou talvez não, né? Eu deveria ter atacado o Obafka, né? Para eu ativar meu buff, né? Ah, mas aí eu vou com o meu Doku com 5 sangramentos, né, velho? Mal ridículo isso. Tô na Saori aqui, velocidade 1. Vai dar não, viu? Tá muito ruim isso. Tô na Saori aqui, fala sério. Mas já curou tudo de novo, cara? Saori não tá nem curando mais na área duas rodadas. É duas ações, cara. Saori aqui nada a ver, velho. Saori. Não vou jogar mais com isso, não. O time ruim. Esse Doku aqui, velho. Esperava muito mais desse Doku. Tem velocidade de ponto aqui, né? Olha o ataque dele. Olha, onde que ele tá? Ele tá de galho e pérola, né, velho? Como foi dessa vez? Vamos desistir aqui porque... Que exasso, que exasso. Talvez eu tente mais uma vez. Talvez, não sei. Nossa, já congelou minha p... Ah, temos ele de novo. Ah, não. Ai, que preguiça de ficar pensando compis, velho. É bom desistir porque... Tô em desastre. 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 Legenda Adriana Zanotto